Quando saiu o disco da DECA e aí foi um sucesso, imediatamente a CBS quis botar você no estúdio. Não, não, não. Nós gravamos o disco da CBS antes de sair o da DECA. Ah, é? Acho que foi. Ah, não. Não, mas, veja bem, a gravação do disco da CBS já foi acertada desde lá, né? No ano que vem, na próxima turnê, já separou os dias pra gravação, inclusive. Nós teríamos também outro empresário lá, que é esse da Raquel Brown, né? A senhora conseguiu, trabalhava com ela, né? Mas nós tínhamos outro empresário que a dona Monina tinha convidado pra nós, que era amigo do Yehud Menuhin, que foi através do Menuhin que a gente conheceu esse empresário, que a dona Monina também tinha se correspondido com ele. Mas esse disco saiu, foi lançado, coincidindo com a nossa viagem seguinte, mas ele tava sendo lançado e a gente tava gravando já o da CBS. Não teve nada a ver com a repercussão desse disco. E qual foi a repercussão desse disco na época? Você lembra? Acho que ele teve boas críticas. Não surpreendeu as pessoas? Nunca tinha, ninguém tinha ouvido nada parecido com o Du, assim, com essa perfeição. Não, não tinha o Du Preste Lagoia, tinha gravações muito conhecidas. Deixa eu só fazer uma adenda aqui. Desculpa da pergunta, mas a comparação é uma coisa do ser humano, né? Os seres humanos comparam as coisas pra ter uma referência. E havia comparação entre o trabalho de vocês e o Preste Lagoia na época? Eu não sei dizer, mas uma coisa era bem clara, né? A nossa proposta era completamente diferente da deles. A gente fazia um recital misto com solos e duos, um repertório bem diferente, pelo menos no início. E um estilo de tocar diferente. Então, acho que não dava muito margem à comparação. Vocês sempre faziam solos nos recitais? Sempre fazíamos. Nunca era um recital todo de Du? Nunca, acho que nunca demos um recital inteiro só de Du. Por quê? Primeiro que o repertório era pequeno. Dava um descanso pra nós dois no meio do recital. Era uma coisa... Era uma coisa... E dava mais variedade também. Não tinha tanto repertório assim pra dois violões. Você sentia alguma pressão? Ou você acha que o Eduardo sentia alguma pressão de saber que um ia tocar antes, o outro ia tocar depois? Não, mas o Eduardo sempre fazia a questão de tocar primeiro... Não, de tocar depois do intervalo. Um dos motivos é que, pelo menos nos primeiros recitais que a gente dava, a gente usava esses dois violões, o Hauser e o Santos Hernandes, que na época era o da Dona Monina. E eu não conseguia tocar no Santos Hernandes. Meu som virava uma lata lá. Já na mão do Eduardo, soava maravilhoso. Então, para o Du, a gente tocava, eu no Hauser e o Eduardo Santos Hernandes. Mas ele preferia tocar os solos no Hauser. Então, o intervalo dava tempo dele pegar no Hauser e ter contato com o violão pra fazer os solos dele. E nós mantivemos esse formato. Até o final da carreira do Du, eu tocava sempre os solos depois dos primeiros Duos. Depois do intervalo, ele fazia os solos e eu... E aí o Du me encerra a rua. É um grau. Oi, pergunta. A eleição do repertório para o disco, como foi feita? Como foi elaborada a eleição? Bom, os repertórios no disco eram o que a gente tocava. Nós tínhamos uma maneira de escolher o repertório. A gente olhava o que tinha de música para o repertório. Ou... Como decidia nascer Los Abrelos? Exatamente. Eu fazia os arranjos. No início do ato, chegou até a tentar fazer alguns arranjos, mas ele logo abandonou isso. Eu pegava, assim, muitas coisas que eu achava promissoras, muitas peças, muitas sonatas de escarlate, peças de Ramon e outras coisinhas. Fazia, assim, umas duas páginas de arranjos, daqui e daqui, e aí a gente ia tocar. Nessa altura, a gente já estava gravando. Então, o que soava promissor, eu terminava o arranjo e a gente aí experimentava durante um tempo. O que saía bastante bem, ia para o repertório. O que não soava bem, caía fora. E a direcção musical, dentro do dúo, nasce algum dos dois ou era compartilhada? As brigas eram mútuas. Mas, por exemplo, por que transcrever o El Puerto? Porque a vocaciona, o Novéia tinha transcrito, mas por que o El Puerto? Ah, isso foi... Não, isso aí... O El Puerto eu tinha, que é, 15 ou 16 anos, acho, quando eu fiz a transição. Isso foi a sugestão da dona menina, que o El Puerto seria uma peça ótima. E... Parece que o Leopê chegou a fazer a transição do El Puerto? Não. Ele fez a evocação. Parece que em algum lugar tinha, assim, numa dessas listas de... Eu não sei se era do Pujol ou do Leopê, El Puerto arranjo como se tivesse publicado. E... Então, dona menina, isso seria uma peça ótima para ir junto com a evocação. E... Tentou-se conseguir, tinha aquele senhor que importava, A música, Oscar Arrheny, ele tentou em tudo que era lugar, não achou esse seu puerto. Então, era assim. Eu resolvi tentar fazer esses arranjos. Eu me lembro que ainda estava no colégio, em casa era para estudar. Então, eu ia fazendo os rascunhos no ônibus, indo para o colégio. Então, nos intervalos das aulas, eu rabiscava um pouquinho. Demorou um bocado para ficar pronto. E aí, a gente começou a estudar e fazer as adaptações. Tinha coisas que não dava para tocar direito. E acabou saindo, né? Então, quando você tinha essa idade, que seria de 15 anos, você já fazia os arranjos, espiritualmente? Já fazia... Não, já tinha feito alguns arranjos, algumas coisas de bar, depois a gente não tocou. Não me lembro mais que outros arranjos dessa época. Eu acho que eu tive que aprender o prelúdio, com o Preston, para a gravação... Da fita de Paris? Da fita de Paris. E aí, já que tinha feito aquilo, eu segui o resto da suíte. Mas você tocava na época, o Noturnal, Folhas de Espanha. Por que você não queria gravar nada disso? A Folha de Espanha, eu nunca consegui tocar direito. Eu tenho uma gravação que eu fiz antes dessa gravação da beca. Não está ruim, mas... E é uma peça complicada de juntar, né? E o Noturnal? O Noturnal, acho que eu comecei a estudar justamente no ano dessa... Dessa gravação aqui. Não estava pronto para dar. E Eduardo, por que ele resolveu gravar aquelas coisas que ele gravou? Foi o que ele tocou no Restau em Londres. Sim, me lembro bem, mas acho que foi. Agora, no Restau em Londres, acho que eu não toquei essa suíte de bar, não. Mas a suíte de baixo que estava mais... Mais em dedos. Estamos falando de uma gravação de... Quanto? Quarenta e cinco anos. Eu realmente não me furo de tantos detalhes assim, né? Eu posso até estar inventando a coisa aqui que não seja fato, né? Eu posso estar até me lembrando coisas que me pareçam fazer sentido e não ter sido bem isso ainda. Mas a gravadora, a CBS, a DECA, nunca chegaram para vocês e falaram Não, essa peça aqui comercialmente não vai ser ligada. Não, nunca ia falar, não. Eles davam total liberdade. Me deram carta branca. Não, nunca ia falar. 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 Não, nunca ia falar.